Já é a terceira vez que essa loja é assaltada. O estabelecimento trabalha com a venda de roupas de marcas renomadas. Cada peça varia em média de 200 reais. O empresário, que prefere não mostrar o rosto, já contabilizou o prejuízo e percebe que essa situação vulnerável parece nunca ter fim. Agora foi a terceira vez que ocorreu isso. Um prejuízo? Um prejuízo grande, são peças com valor de custo alto, são peças caras e tem uma peça que deixa de ser vendida e ainda tem que cobrir o valor do custo da peça. Cada dia mais os assaltos aumentando, a polícia prende, no dia seguinte está solto, fica por isso mesmo, esse mesmo, outro dia já está assaltando em outro local. E aí é aquela impunidade. O perfil desses assaltantes é um perfil de autoconhecimento em relação aos produtos vendidos nessa loja. parecem ter bom gosto. Aqui vendem produtos muito caros, peças de marcas famosas. Foi um prejuízo em torno de 12 mil reais. Foram mais de 40 peças, entre camisas, calças e bermudas, que eles levaram. E não tiveram medo de mostrar a cara, porque a loja tem todo o monitoramento de circuito interno de TV. A loja fica em uma área comercial da cidade de Timon, no Maranhão. O momento do assalto foi muito rápido. Observe a ação dos bandidos. Primeiro chega esse que começa a olhar os produtos. Depois chega um outro usando o uniforme de mototaxista, segurando um capacete. É nesse momento que anunciam o assalto e começam a empacotar o que podiam. Ao sair, as câmeras registraram o rosto, nitidamente. A vendedora, que estava no momento, conta como foi abordada. Eu fui abrir a porta e ele entrou, disse que queria ver calça. Ele foi até a sessão das calças e eu fiquei parada. Eu tinha fechado a porta. Quando o mototax apareceu lá na porta, eu perguntei para o rapaz, ele anda com você, ele disse que não. Aí eu fui lá até lá na porta saber o que é que ele queria. Ele disse que queria ver roupas. Aí ele pegou e já foi dizendo que era um assalto, que era para me abaixar a cabeça e ir para o fundo, senão dava um tiro na minha cabeça. Disfarçado de mototaxi? Disfarçado de mototaxi, roupa de mototaxi. Colei esse mototaxi e já foi pedindo sacola e pegando roupas, camisas, bermuda, calça e botando tudo dentro das sacolas. No momento eles chegaram a fazer alguma coisa com você, a mostrar alguma arma? Só mandando eu abaixar a cabeça, não olhar para eles de jeito nenhum. O que é cara essa situação, né, para quem trabalha? Fica difícil a gente trabalhar, que a gente... A segurança, com a onda de assalto que está, fica difícil, né? A gente trabalha já temerosa, nervosa, a gente já fica analisando os clientes que a gente vai abrir a porta, para quem vai abrir a porta, só que não tem identificação na cara de quem é e quem não é, né? Deixa eu ouvir. Deixa eu ouvir. Obrigado.